Sei que cê não vale nada, te dou vários tapas, tu fica safada de tesão E de madrugada ela vai lá em casa doidona, nem bate no portão É que eu já surmi, tô na rua da água, onde as piranhas comem na minha mão É cupom de marola, rádio e sacola lotada, pra hoje eu vou Vou de jet no campo e no baile do 90, no pente da cloaca Ela sarra, ela senta e os criam a marola, já subi 70 de chip e corola Eu passo de ronda sem a lamida mole, vai virar minha janta Joga aqui pro Viti, que tá chapadão de planta Joga pra ele, que tá chapadão de planta Joga pro DJ Mack, que tá chapadão de planta Joga pra ele, que tá chapadão de planta Me desculpa se eu te trair, sei que prometi nunca mais errar Mas eu sou jovem, bonito e também sou fã do Neymar Tô sempre no melhor em giro, com as gostosa de BH Tomei dose de 18, do puro móvel que é menina Levo ela pro seto, tá pico, boto e a barinha Pode ir pra em essa novinha, pode ir pra em essa novinha Eu fui do baile, bate caixota na pt dos crinos Eu fui do baile, bate caixota na pt dos crinos 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 Bate maquimau Gordinho, uso muito cheiro, uso melhores que te dá no trabalho Tô preparado que a noite é longa Mas eu sei que o baile é rápido Assusta, é seis da manhã Tô com as feiranha dentro da macan Fumando lojei, ela tá plan Ah, mas se não entendeu, tô escuta de novo Vai, vai, as ptada quer mamar o piloto Tô seguro garoto Com o menino tá solto Tô seguro garoto Vou gozar no teu rosto Tô seguro garoto Com o menino tá solto Tô seguro garoto Vou gozar no teu rosto Vai, vai, as ptada quer mamar o piloto Mamá, mamá As ptada quer mamar o piloto Tô seguro garoto O menino tá solto 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 O menino tá solto